Digamos que você acabou de rebobinar o motor e agora irá começar a fazer o acabamento deste motor. Mas só agora você percebeu que o molde dessas bobinas estão em um tamanho inadequado, maior do que deveria. Mas vamos imaginar que este motor seja um motor VEG, onde as tampas são mais fundas, os fios são mais folgados para serem inseridos nos canais. Agora vamos imaginar que este motor seja um motor Siemens, famoso entre os bobinadores, já deixou diversas mágoas em diversos bobinadores e ele tem suas peculiaridades. Quais são as principais delas? Tampas mais rentes, fator de preenchimento mais apertado, ou seja, mais apertado para você inserir os fios nas ranhuras. O total inverso do que seriam os motores VEG é as complexidades de cada um. Quais são esses efeitos que pode trazer a este motor? Existem três consequências severas na hora de você realizar o molde deste motor para confeccionar os grupos. Você já deve ter passado por isso e eu irei relatar para vocês agora quais são elas. E a primeira consequência é eficiência energética. Toda vez que você erra ao tirar o molde deste motor para a confecção dos grupos, na hora de rebobiná-lo, você causa uma perca excessiva de energia devido ao aumento da resistência elétrica e a geração de calor. E qual que é o problema que isso causa? Uma eficiência energética reduzida deste motor. E a segunda consequência é um aquecimento excessivo deste motor. Quanto maior a corrente elétrica acima do que é permitido por este motor nominalmente, maior será o dano causado diretamente no isolamento deste motor. É por isso que cada motor tem sua corrente nominal, tem o seu isolamento devido, já prevendo esses superaquecimentos. E a terceira consequência é um desempenho reduzido. Toda vez que você erra no tamanho dessas bobinas, você afeta diretamente a velocidades inadequadas deste motor, a um torque irregular ou talvez até afeta a operação deste motor. Exceto essas três grandes consequências relatadas anteriormente, existe algo ainda muito problemático. E qual seria esse problema? Devido a um tamanho irregular dessa bobina, essa bobina pode ficar extremamente grande. E ao ficar extremamente grande, ela ultrapassa o limite mecânico do que seria ela dentro do motor. Todo motor tem um projeto elétrico para ser executado, levando em conta todos os fatores. Fatores de montagem, execução, tudo é pensado. Então, o tamanho da carcaça, o tamanho das lâminas que vai dentro deste motor, nada disso é colocado por acaso. Tudo tem um porquê e um porém. Então, ao fazer esses grupos muito grandes, ele pode vir a ficar, por exemplo, para fora demais. Vamos supor que ele chegue aqui, dois dedos para fora. Então, isso dificultaria a montagem desse motor. Por que? Se a tampa chega bem próxima do bobinado e você coloca dois dedos a mais de bobinas para fora, este motor você não irá conseguir fazer a montagem. O que ocorre com diversos bobinadores? Ao executar esse erro, ao sofrer esse erro, eles colocam um isolante por cima do fio para não encostar na tampa do motor na hora de montar. Por qual motivo eles fazem isso? Porque se esse bobinado encostar na tampa, que é de ferro, ele irá passar para a carcaça, que é dar continuidade com massa, o nome técnico para isso. E isso é algo assim, uma gambiarra brasileira para você contornar uma situação que muitos não querem recompor, refazer o serviço. Então, isso é um meio que muitos recorrem, tá? Então, este problema é muito comum entre os bobinadores. Só que isso é algo que não deve ser feito de maneira recorrente. Isso é algo que deve acontecer uma, duas vezes e você deve, por obrigação, corrigir. E isso talvez seja aceitável entre os bobinadores que estão começando, que estão estreando na profissão. Isso é muito comum. Porém, para nós que já somos profissionais, eu já tenho aí mais de 10 anos no ramo, então, isso não seria algo assim aceitável por conta dessa experiência e identificação com diversos tipos de motores. Então, ao chegar um motor, mesmo que ele não seja comum em nossas oficinas e empresas, ele já tem um fator de identificação. A gente já sabe como executar, quais formas. Por quê? O motor não basta só funcionar. Muitos bobinadores, como eu já ouvi, infelizmente, repetem esse jargão que o importante é funcionar. E não é. Também é necessário ter uma estética. Se for fazer por fazer, não tem razão para você fazer um bom acabamento. Então, se o motor vem de fábrica com um bom acabamento e bonito, ele deve, por obrigação, voltar ou igual ou o mais próximo possível. Então, ele tem que funcionar perfeitamente, mas também ele tem que voltar esteticamente bonito, o mais bonito possível. Afinal, o que seria a nossa profissão se a gente só fizesse por fazer? Não teria sentido algum. Porque se você fizer um serviço e nem você tiver gosto no que você fez, eu não vejo razão alguma para dizer até que é um bom rebobinador. Então, esses são detalhes muito importantes. Eu deixarei aí na tela para vocês verem aí casos de outras pessoas que já ocorreu. Já ocorreu isso comigo também há bastante tempo. Eu sempre uso um termo muito bacana para relatar esses casos. Quem está começando, usa o que tem em mãos. Faz o necessário com o que tem. Isso é totalmente aceitável. Não tem como um rebobinador que está começando agora comprar, talvez, 5, 6, 7 formas para fazer do jeito ideal, como deveria ser. E ser comparado com um profissional que já está, como eu, há mais de 10 anos, quase 3 anos de mercado e experiência. Eu, como diversos outros bobinadores, temos o dever de fazer não só um motor bom, eficiente, como manda a fábrica, mas também bonito esteticamente. Talvez agora chegou aquele momento do vídeo que você esteja se perguntando, tá André? E aí? Você já explicou todas as consequências, todos os malefícios que causa diretamente esse motor? Mas o que fazer para evitar tudo isso? Como eu posso nunca, jamais, cair nesse erro? E sim, eu irei ensinar para vocês agora, neste vídeo, e eu irei dar uma sugestão e uma bela indicação. Eu indico para vocês que vocês assistam o vídeo, eu irei deixar aqui no card acima e no link na descrição, eu ensinando a fazer um molde perfeito, adequado. Assistindo aquele vídeo, eu irei ensinar para vocês que, fazendo um molde de um simples motor, você conseguirá fazer um molde de qualquer outro motor, porque a lógica é a mesma. Só muda o tamanho do passo. Eu gostaria de sugerir a vocês que, toda vez que vocês fizerem um molde, fizerem um grupo, confeccionar um grupo para ser inserido, vocês sempre testem com atenção, que é o que eu faço no vídeo que eu deixei acima, ensinando a fazer o molde. E prestem bastante atenção no primeiro grupo, porque se você errar, o tamanho estiver inadequado desse grupo, você errou apenas um. É muito fácil você retirar e fazê-lo novamente, corrigindo o tamanho dele. Assim, você não comete o erro de fazer todos os grupos e ficar com preguiça de retornar com todas essas bobinas erradas e fazê-lo novamente. Confeccionando apenas um, conferindo todos os detalhes com mínima atenção, você conseguirá identificar o erro e retornar sem continuar o serviço. Essa é uma grande sugestão que eu deixo para vocês. Este motor aqui, ele é um motor de 3CV. Ele é um motor de dois polos, muito comum, muito comum entre bobinadores. De todo lugar do Brasil, bobinadores rebobinam esse motor pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Uma vez que você acertou no tamanho deste molde para confeccionar os grupos deste motor, e este motor é um motor muito comum em sua oficina, por que não guardar o tamanho deste molde? Eu tenho as informações deste motor, os dados de bobinagem e o tamanho que foi confeccionado estes grupos há mais ou menos 5 a 6 anos, até hoje. E é muito fácil a forma que se guarda o tamanho das confecções destes grupos. O mais importante é como você salvar, porque o erro na hora do tamanho já não acontece mais como você guarda essas informações da maneira correta. E é o que eu irei mostrar para vocês agora. E o que vamos precisar para fazer essa sugestão que irei dar para vocês agora? A primeira coisa que vocês irão fazer é entrar na descrição deste vídeo e clicar no link do aplicativo Rebobinador Express. Por esse link você conseguirá fazer a assinatura de um aplicativo totalmente voltado para rebobinadores. Lá neste aplicativo você vai encontrar dados, fichas totalmente originais, dados de fábrica de diversos motores. Você poderá armazenar também os seus dados, as suas informações totalmente particulares, só você tem acesso. Lá também você tem uma ferramenta de mudança de tensão, caso você queira mudar de tensão o motor. Não somente essas, mas diversas outras funções. Você também poderá solicitar fichas que você não encontrar no aplicativo para outros usuários. Então, este aplicativo é totalmente voltado para nós rebobinadores. Eu utilizo todos os dias aqui em minha oficina, não só eu, mas como diversos outros rebobinadores experientes. Apenas a um, dois, três cliques você consegue encontrar as informações que você procura, sem a necessidade, por exemplo, de dois, três, quatro cadernos, como eu tinha antigamente. Ou talvez procurar na galeria do seu aplicativo, 200, 300 fotos de dados de bobinagem, de um motor que você rebobinou semana passada e aí semana que vem você procura novamente. Eu irei mostrar para vocês agora como é prático esse aplicativo. O primeiro passo aqui, vocês irão digitar rebobinador express. Já apareceu aqui, tá pessoal? Quando vocês clicarem, é esse primeiro aplicativo aqui. Eu já tenho instalado, então por isso que eu irei clicar só em abrir. Mas vocês precisam entrar no link, fazer a inscrição e depois baixar o aplicativo, tá? E aí ele irá entrar normalmente com a sua conta. Eu irei entrar aqui no aplicativo e aqui eu vou em meus arquivos. Por que eu vou em meus arquivos? Porque eu já tenho esses dados, essa ficha em meus arquivos, que é particular, é só minha. Essas informações eu já tenho lá. Ao clicar em meus arquivos, agora eu vou nessa lupa, que é a opção de filtro. Então aqui eu vou clicar no tipo do motor, monofásico, marca bag. Pronto, apareceu o item, mas eu vou colocar o pacote 120 por 75, que é milímetro. Pronto pessoal, já apareceu aqui dois motores, como vocês podem ver. Vou abrir aqui agora o arquivo e eu vou... Aqui tem todas as informações, item, data, referência, tem foto da placa do motor, foto do motor, CV. Tem todos os campos aqui necessários. O fio, que é feito para rebobinar esse motor. Passo, número de espiras. E aqui embaixo chegou, na opção a qual eu quero mostrar para vocês. Confecção das bobinas. Aqui tem a opção forma. E aqui mostra a forma que eu utilizei a última vez para rebobinar esse motor. Forma número 10. É isso mesmo. Então eu escrevo aqui 10. E o comprimento em milímetro da abertura desta forma. E a abertura desta forma deu 152, exatamente, 152 milímetros. Então, se esse motor chegar aqui ano que vem, a única coisa que eu irei fazer é colocar a forma 10 e colocar a abertura desta forma 152 milímetros. Não precisarei fazer esse molde novamente. E a dica é essa. Essa é só apenas uma das funções, tá? Desse aplicativo. Que é excelente. Aqui tem os capacitores. E aqui tem a ficha técnica, caso você queira adicionar. Tá? Mas é isso. Assim você evita diversos transtornos. Então, pessoal. Se restou alguma dúvida, deixe seu comentário. Que eu ficarei muito feliz em respondê-lo. Ou nos procure em nossas redes sociais, no nosso Instagram. Eu ficarei feliz em conseguir suprir todas as suas dúvidas e necessidades. Tá bom? Eu espero que essa aula tenha ajudado todos vocês, tá? Pois ela foi preparada de maneira a suprir todas essas dificuldades. Então, eu espero de coração que tenha te ajudado. Se ficou algum detalhe, não deixe de nos comunicar e deixar o seu comentário. Um abraço e até mais.